O Corpo de Bombeiros acaba de ser acionado para fazer o resgate de cinco vítimas de um acidente que aconteceu na BR-365 entre Uberlândia e Romaria. Ainda não se sabe as causas desse acidente e nem quantos veículos estão envolvidos. Então vamos seguir a rodovia e saber todas as informações de mais uma fatalidade das rodovias que cortam o nosso Triângulo Mineiro. BR-365, aproximadamente 60 quilômetros de Uberlândia, sentido Romaria. A terceira companhia de bombeiros de Araguari foi acionada para fazer o resgate de cinco vítimas que estavam em um veículo que vinha sentido Romaria, Uberlândia. Local uma reta. O carro perdeu o controle e invadiu aproximadamente 60 metros mata adentro. Acompanhei todo esse trajeto do veículo que perdeu o controle e parou em um barranco. Seguindo aqui o caminho do veículo já podemos ver peças dele aqui. Certamente do para-choque, que é a primeira parte do veículo que teve o contato direto com a mata. Logo aqui, esse arbusto é uma estrada vicinal. Aqui do lado, mais peças do veículo parece ser o paralama. Atravessando a estrada vicinal, um pouco mais de mato amassado aqui por esse veículo. Aqui um barranco. Certamente esse barranco ajudou a parada desse carro. Aqui ele, embaixo de uma árvore. É possível que vieram a blusa de uma das vítimas. Também tem sangue. E no chão muito sangue. Duas vítimas foram encaminhadas para a unidade de saúde. O corpo de bombeiros. Eita que uma faleceu no trajeto até a unidade de saúde. A outra sofreu uma fratura no braço. Certamente a mais grave é essa aqui, que tem muito sangue no local, dentro do veículo também. É possível ver sangue. O veículo está muito estragado, todo amassado. E foi parada aí, certamente, por esse barranco. Uma das vítimas, que estava dentro deste carro, falou sobre o susto que passou aqui. Aí tinha uns três amigos dele que estavam esperando no trevo de Romaria. Aí beleza, nós fomos, pegamos eles no trevo e estava retornando para Uberlândia. E estava chovendo. Aí foi quando o motorista perdeu o controle do carro e nós entramos na ribanceira aqui. Chegou a ver eles, o estado de saúde deles, como eles estavam? Aí eu vi. Eu vi um quebrou o braço, né? Que é o rapaz que eu conhecia. E o outro que eu não conhecia, saiu meio que ruim. Segundo informações, o que foi passado para os telefonistas da terceira companhia, que era um acidente envolvendo cinco pessoas. De imediato, a gente locou aqui para o local, quilômetro 558 da BR-365. No local, a gente encontrou só dois componentes do veículo. Um foi conduzido pela unidade de resgate do 5º Batalhão, que, segundo ele, estava comparado à cardiorespiratória. Esse componente do veículo permaneceu até o instante aqui no local, consciente, orientado. E, sob os relatos dele, eram cinco ocupantes, né? Que desceram aqui na ribanceira e sofreram ferimentos leves. Tem alguma informação sobre como eles perderam o controle aqui na pista? Segundo o relato desse componente do veículo, perderam... Estava chovendo no local, né? Sem mais nem menos, perdeu a direção do veículo, saindo fora da pista sem capotar, como você pode presenciar aí no local.